A Iniciativa Liberal optou por uma curta-metragem. O Tempo da Antena é uma curta-metragem. É a história comovente de uma jovem que decide emigrar por causa das políticas do PS. Mas assim que as propostas da Iniciativa Liberal são postas em prática, a seguir às eleições, tudo muda. Vejam. Espero que um dia possas regressar. Novo mês, novo aumento na inflação... É um grande desgosto ver-te a partir... O primeiro período escolar termina com milhares de alunos sem professor. Muitos estudantes já não serão avaliados... E agora? Quando é que nos voltamos a ver? Depois de 10 de Março, vamos mudar Portugal. O Orçamento do Estado foi aprovado. O novo governo aprova por exigência da Iniciativa Liberal a maior descida de RS e RC de sempre. Avó, em breve vou voltar. É impressionante, é instantâneo, instantâneo. O povo português vota na Iniciativa Liberal, junta água, mexe, ora com licença que o G7 passa à G8. Vocês, vocês, vocês reparam... Eu não sei se repararam, é um pormenorzinho da curta-metragem. A miúda foi para a Suíça na sexta-feira! O bilhete de partida diz 23 de Fevereiro de 2024. Foi na sexta-feira! A seguir às eleições já está a dizer que volta. Ou seja, não é uma imigrante. Ela não imigrou, foi à neve. Então, mas o que é isto? Vai para a Suíça, em princípio, porque arranjou um emprego lá. Passado 15 dias, diz ao patrão, olha, afinal, vou para casa. E ele, então, mas nós assinámos um contrato de 5 anos. Que brincadeira é essa? E ele, olha, o Rui Rocha no governo. Ah, tem paciência. O Rui Rocha no governo não vou ficar na Suíça. Pá, a semana já Portugal vos ultrapassou no PIB. Guarda o meu número daqui a um mês. Estás lá, tu a pedir-me emprego a mim? Pelintra! 250 mil novas casas nesta legislatura é o objetivo do governo. Com a simplificação de licenciamentos e com a diminuição da carga fiscal. Mãe, pai, vou voltar! Na saúde, as lixas de espera estão a diminuir com o novo modelo de parceria público-privada similar ao sistema alemão. Pá, vou voltar! Eu vou voltar! Mãe, pai, todas as propostas da Iniciativa Liberal estão a ser aprovadas. Já estou a caminho. Olha, filha, mais notícias. O PSD, afinal, não aceitou as propostas da Iniciativa Liberal. Ah, então vou regressar à Suíça. Vou voltar! Pera, filha, pera. Parece que o Montenegro afinal aceita. Ah, então vou arranjar para aí. Vou para aí. Oh, não! A esquerda apresentou uma moção de censura. Ah! Já estava quase em Espanha. Arranja-me um hotel em Andorra, se faz favor. Mas no fim, no fim, como viram, tudo acaba bem. Como viram, ainda não viram, mas vão ver. No fim, no fim, tudo acaba bem e a jovem regressa mesmo. Avaliações dos alunos continuam a melhorar desde que as escolas têm maior autonomia na sua gestão. É tempo de mudar. Salário médio nacional aproxima-se do europeu. Comissão Europeia revém alto ao crescimento económico. A Iniciativa Liberal é a garantia de uma mudança real no país. Avô! Se queres diferente, não votes igual. Avó! Oh, avó, que soldados após três semanas sem te ver. Três semanas inteiras, avó. Oh, que abracinho tão bom. Pronto, agora larga-me que eu quero falar para a Câmara, que eu tenho coisas a dizer ao povo português. Vota a Iniciativa Liberal. Larga-me, avó. Pensionistas são todos do PS.